Graças a Deus, olha que maravilha galera, começando, agora Um amigo inscrito falou que era uma hora da madrugada e ia chover né, eu falei se eu vou filmar E graças a Deus ela veio mais cedo ó, ele viu na previsão do tempo né, e agora são 11 horas da noite 11 e 13 mais precisamente e começando cair água galera, as primeiras gotinhas aqui em Jussara Goiás Enchendo o nosso rio aí ó, que maravilha galera, que maravilha Top, ó de vez em quando tá dando um relâmpago pra ali ó Rapaz que água fria, gelada Olha que maravilha, que maravilha Ó, ó Manda água papai, manda água Ó, benção de Deus Tranquila, olha Que top galera Água É galera, os piauzinho agora vai ficar tranquilo hein Top, 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 top D marketers D Gelada D Guerra Um Dence Dcommerce Trap É, galerinha, a água do poço sujou, né? Porque choveu. Olha pra vocês verem. Sujou, mas ela já vem limpando ali, ó. Né? E aqui, galera, eu tava começando a ficar preocupado por conta do seguinte. Vocês podem ver que encheu um tanto bom e agora ela deu uma minguada. Mas ontem aqui eu vim cá e fiz uma última limpeza aqui e tava só um pouquinho de água correndo, galera. Um pouquinho mesmo. Era um trieirinho. E olha aí o fluxo hoje, galera. Que maravilha, ó. Vocês podem ver que o poço tá fundo porque tava correndo só um trieirinho assim, ó. Lá no fundo. Olha o tanto d'água que tá correndo aqui agora. Né? Que maravilha. E vocês podem ver aqui que... Olha lá onde tá a folha. Olha onde tá a água ali. Então encheu isso aqui até aqui, ó. Né? Ó, parou bastante lixo ali, ó. Vocês podem ver ali, ó. Né? Na madeira ali. Então o que que acontece? Renovando a água aí do poço, ó. Isso é maravilhoso. Olha aqui até onde ele encheu aqui, ó. Então com isso, limpou aquela água parada. A água ali tá turva, né? Mas com esse fluxo d'água aqui, ó. Loguinho ela vai limpar. E ela estando suja por conta da chuva, não dá nada. Né? Os peixes... É... Não implica nada para o peixe. O peixe, a água pode tá só o barco e tá tranquilo. Sendo que ela estiver limpa, né? Com oxigênio e limpa, né? Agora é do jeito que aquela água tava aqui parada, né? Era muito difícil ele estar respirando. Por quê? Porque é por causa da fermentação do lixo. Dessas folhas que tinham vindo na primeira chuva. Que ela só veio trazer o lixo mesmo. Ela não correu daquele jeito ali, ó. E agora aí, ó. Pra você ver, ó. Olha que maravilha. Então agora nós estamos tranquilos. Graças a Deus. Esse renovo que fez aqui. Isso... Isso é muito bom, né? Sabemos agora que essas matrizes aí, tem muitas espécies de peixe aqui. Tiramos bastante, mas tem muitas aí. Tem piau, tem tubarana, pacu, matrinchã. É... Ixi, tem um monte de espécies de peixe aqui do nosso rio Água Limpa. Então aí, de acordo que for chovendo cada vez mais, eu creio que vai melhorando essa situação. Ó, e subiu o nível d'água também, galera. Vai melhorando a situação aí. E... Quando começar a piracema aí, essas... Vão multiplicar essas matrizes aí. Vão multiplicar, né? Olha que maravilha. O tanto d'água ali, correndo ali, galera, ó. Muito bom. Muito bom mesmo. Graças a Deus. Olha aí. Que show, ó. Olha o tanto d'água. Então é isso aí, ó. Papai do céu. Mandou água pra nós aí. A gente viu que deu uma enchentinha aqui. É... É se mantendo, né? Mas limpou, ó. Lá tinha um monte de lixo parado lá, ó. A gente vê que já tá o canalzão aí do rio correndo. Os peixinhos aí não tá nenhum com a boquinha de fora mais. Graças a Deus, né? Veio chuva aqui pra nós. E... Vocês não sabem do negócio. Choveu, né? Quando chove aqui, o Melo fica agoniado, tadinho. Ele fica agoniado. Vou lhe mostrar pra vocês ver o que o homem tá fazendo. E aí, Melo? Pra que é isso aí? Começar de novo. Hã? Comparar milhão aí. Galera. Garantina pra manhada da família aqui, ó. E a chuva agora, o gogão não dá, né? É. Ó a cigarra. Olha aí pra você ver. Ficou no avialzinho dele aí, ó. Já tá. Isso aí porque aguou, né? É, meu pai aguou aí porque o tempo dá seca. O brabo foi aguando, aguando. Põe aqueles... Aqueles... Queridos, jogar água. E olha aí pra você ver. Tá bonita a cana. E agora com a chuva, agora ela vai embora, né, pai? Tá. Biximbala. Top demais. Então nós tem... Que os dias já tem jeito de comer uma rapadurinha aí, né, pai? É, quem... Júlio, os que se quiser. Já dá pra fazer. É isso aí. Nós vamos mostrar pra vocês aí o passo a passo. Fazer rapadura com o homem aqui é ninja. Na rapadura, hein, moça branca. É o que nós fazia pra vender na feira. Olha aí, ó. Plantando. Água é bom demais, né? É, a chuva é tão importante. Deixa eu ver. E vem alguns canovial aí, né? É. Hoje você tá vendo esse tamanho. Daqui 3, 4 dias você faz isso. É, de uma vez. É. A cana e a banana, ela é assustadora pra ver crescer, né? É assustador. Olha lá. Olha aí. Essa que eu plantei. Eu ia esperar chover, né? Aquela mais novinha ali, né? É, aquela fininha lá. Olha lá. Essa aí é uma cana boa. O cara me deu pra me tirar a rama. Olha aí pra você vir. Aí eu vou plantar essa aí e o ano que vem eu não corto ela. Eu corto pra plantar de novo, né? Vou cortar de novo. Top demais. Ó a cigarrinha. É. Ô, maravilha. Só o tesourinho do Goiás. Eu tô plantando, tem que plantar antes da praga nascer, né? É. E se eu só esperar pra amanhã ou depois, isso aqui tá assim. É, a chuva veio, a praga nasce. Na hora. Isso aí. Só o tesourinho. É, a chuva veio, a praga nascer. É, a chuva veio, a praga nascer. É, a chuva veio, a praga nascer. A CIDADE NO BRASIL